Bom demais galera, eu sou o professor Daniel Lima, estamos de volta para mais uma aula de gramática e agora nós vamos fazer um bloco só de exercícios, tá? Exercícios sobre período composto por coordenação. É isso mesmo, não são muitas questões, mas são questões que servem para a gente fixar o conteúdo e ver como foi a nossa assimilação, tá joia? Joga na tela então, vamos que vamos! Olha lá, questões, aqui mudou, soltou, foi. Primeira questão que nós temos aí, questão de 2019, né? Diz assim, analise, deixa eu pegar a caneta vermelha aqui, analise, e aí tem esse período aqui, ela estranhou porque sabia que eu era advogada. Isso aqui foi extraído de um texto, né? Ela estranhou porque sabia que eu era advogada. E assinale a alternativa que apresenta a classificação desta oração. Ó, vamos fazer análise aqui dessa oração, só que ela fala assim, desta oração, mas não fala qual delas, né? Aqui, gente, eu já tinha até comentado em aulas anteriores, nós temos aí uma questão, não é uma banca muito tradicional, e quando ela fala assim, assinale a alternativa que apresenta a classificação desta oração, nós temos duas orações aqui, né? Ela estranhou porque sabia que eu era advogada, temos duas orações. Ela não fala qual é, mas nós, como estudantes, já sabemos, já temos a manha aí de resolver questão, a gente já começa a entender. Ela está querendo fazer uma pergunta sobre a segunda oração, né? Porque a primeira é uma oração coordenada assindética, ela estranhou. Pronto, ela estranhou, completa sinteticamente, eu digo que é uma oração coordenada assindética, tudo bem? E aí eu posso perguntar assim, ó, quando eu digo assim, ela estranhou, aí você pergunta, mas por que que ela estranhou? Aí eu falo, ah, porque sabia que eu era advogada. Quando eu tenho essa resposta, qual é a classificação aí? Você que estudou aqui comigo, que assistiu ao bloco anterior, qual é a classificação? Quando você pergunta assim, mas por que que ela estranhou? Por que que você está dizendo que ela estranhou? Eu falo, ah, porque eu sabia que eu era advogado. Quando eu tenho essa justificativa, eu estou diante de uma oração coordenada assindética, o quê? Explicativa. Explicativa. Tem a resposta aqui? Letra A, letra A, né gente? É o gabarito, olha lá, oração coordenada assindética, explicativa. É uma questão só sobre período composto por coordenação, olha lá, todas são coordenadas, ela te dá todas as classificações para você matar. Então observe que isso caiu em prova e caiu de forma seca mesmo, só o assunto. Vamos lá para número 2? Vamos dar uma olhadinha aqui, questão número 2. Outra questão de 2019 aí. Vamos lá, diz assim, ó. Leia as orações a seguir e passa a correspondência de acordo com a classificação. Ou seja, nós temos 4 orações, temos 4 orações, aliás são números, né? 1, 2, 3, 4. E você vai ter que dizer aqui, ó, quais são, qual dessas 4 é a aditiva, qual dessas 4 é a adversativa, qual é a explicativa e qual é a conclusiva. Ou seja, nós vamos ter que fazer a análise de todas as 4, tudo bem? Todas as 4. Claro que para matar a questão, você mata de uma forma rápida, né? Às vezes você encontrou a primeira resposta e já consegue matar. Mas vamos dar uma olhada aqui nas 4, tá bom? Cadê? O amor é difícil, mas pode ilusir em qualquer ponto da cidade. Olha lá a conjunção, ó. Mas, o amor é difícil, mas pode ilusir em qualquer ponto da cidade. Nós estamos diante de uma oração coordenada, sindética, o quê? Isso mesmo, adversativa. Cadê a adversativa aqui? A adversativa é essa segunda aqui, ó. Então, a número 1 vai ficar aqui, ó. Número 1 aqui. Olha como é que faz esse tipo de pró. Aí vamos lá para o número 2, ó. Nossa situação, nossa situação é delicada. Devemos, pois, gastar com cautela. Devemos, pois, gastar com cautela. Cadê? Cadê, cadê, cadê? É a número 2, né? Número 2. Quando ele fala assim, ó. Nossa situação financeira é delicada. Devemos, pois, gastar com cautela. Ela fala, por que que nossa situação financeira é delicada? Nós devemos gastar com cautela. Ela é explicativa ou é conclusiva? Olha lá, você que estudou aí o bloco passado, o bloco anterior. Aqui já tem gente respondendo aí, eu sei que já tem gente respondendo. Porque na sequência, olha só. Na sequência, a única que tem o número 1 aqui no segundo bloco, a única que tem o número 1, é essa daqui, né? E aqui ficou faltando as letras, né? Deixa eu até colocar aqui para completar o material. A, B, C e D. E o gabarito nós já sabemos, gabarito é a letra C, gabarito é a letra C, porque é a única que tem o número 2 aqui. Mas vamos fazer a análise aqui dessa, da segunda oração, olha lá, da número 2. Quando eu falo, nossa situação financeira é delicada, devemos, pois, gastar com cautela. Devemos, pois, gastar com cautela. Cadê, cadê, cadê? 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 Ela é conclusiva. Cadê a conclusiva? Tá aqui, ó. Então, número 2, conclusiva, tá lá embaixo. Ela conclui dela, não explica anterior. Número 3. Ela foi embora, porque cansou de esperar por você. Por que cansou de esperar por você? Ah, por que você está dizendo que ela foi embora? Opa, volta. Por que você está dizendo que ela foi embora? Ah, porque cansou de esperar por você. É a número 3. Quando ela tem uma justificativa, nós temos uma explicativa. Cadê a explicativa? Tá aqui, ó. Então, número 3, explicativa. E aqui, número 4, ele chegou de viagem e descansou. Esse E aqui é aditivo. Aditivo número 4, cadê aditivo? Só tem aqui, ó. Mas observe que para matar essa questão, é a questão de que caiu para a prova de nível superior, nós só precisamos resolver a primeira. Olha lá, aí é uma conjunção fácil, né? Uma conjunção mas, aqui que é uma conjunção adversativa. Eu já identifiquei que só tinha essa possibilidade de ter o número 1 na segunda posição, e aí eu já matei a questão. Mas como nós estamos resolvendo questões aqui, é bom a gente resolver todas, e aí a gente já tem uma ideia aí. A sequência ficou essa. Letra C, o gabarito é este. Beleza? Dá para resolver mais uma? Dá sim. Vamos lá, vamos para frente. Questão número 3. Tá lá. Analise uma expansão incorporou a cozinha original e resultou em 312 metros quadrados de área. É o trecho que ele te deu. E assinale a alternativa que apresenta a classificação correta dessa oração. Gente, dessa oração, de novo, né? De novo, a banca não fala qual é a oração, nós temos duas. Mas como nós já somos concurseiros, nós sabemos que ela está cobrando da segunda oração. A gente vai lá para a segunda oração, ó. Uma expansão incorporou a cozinha original e resultou em 312 metros. Esse E aqui, ó, é uma conjunção o quê? Para quem já sabe que tipo de conjunção é essa, vai matar pau a questão. E é aqui, ó, para advogado. É a questão para nível superior. A alternativa correta é a letra B, oração coordenada sindética, olha lá o síndeto, eu até circulei, aditiva, porque eu estou diante de uma conjunção aditiva, tá joia? Ah, Daniel, bacana, muito legal isso daí. Vamos resolver mais uma? Vamos gabaritar mais uma, hein? Ah, o tranca de número 4 da Consulplan agora. Diz lá. Podemos afirmar que o trecho, hoje, elaboramos eventuais respostas às perguntas da entrevista de emprego ou estudamos com afim, com antes de uma prova difícil. É constituído por orações coordenadas, ó. A banca já disse que são orações coordenadas. Como eu sou um aluno esperto, eu já venho aqui, ó, olha a conjunção, ó, ou. E esse ou, eu sei que é um tipo de conjunção. Que tipo de conjunção é essa? Isso aí é uma conjunção o quê? Alternativa. Alternativa. Agora, gente, olha lá. Se ela é alternativa à outra oração, também não tem que ser alternativa? Sim ou não? Sim. Ah, Daniel, mas não tem ou lá na outra oração da primeira, ó. Hoje, elaboramos eventuais respostas às perguntas das entrevistas de emprego. É assim, ó, hoje, esse ou aqui está implícito. Ou elaboramos eventuais respostas às perguntas da entrevista de emprego, ou estudamos com afim, com antes de uma prova difícil. São alternativas, só que eu comentei sobre isso, hein. A primeira conjunção está implícita. E aí nós temos gabarito aqui, letra A, B, C ou D, ficou a letra B de bola. Letra B de bola. Ah, Daniel, até que é fácil, é fácil. Gente, isso daqui, ó, você vai até tentar errar isso daqui na hora da prova e não vai conseguir. De verdade. Período composto, você vai tentar errar. Fala, não, eu quero errar uma de gramática. Não quero gabaritar, não, senão a banca vai achar que eu comprei o gabarito. Deixa eu errar uma. Vai tentar errar e não vai conseguir. Olha lá. E mais uma questão aqui. A questão número 5, prova de 2020. Prova atual, arquiteto, nível superior, tá, gente? Aliás, todas as questões que eu trouxe para vocês aqui são de nível superior. Não existe tratamento específico e tampouco vacina preventiva. Não existe tratamento específico e tampouco vacina preventiva. Não sei sobre o que o texto estava falando, mas deve ser sobre coronavírus, né? Então, assim, esse período composto por coordenação, já está dizendo que é composto por coordenação, é ligado por uma conjunção cujo valor semântico é, olha a conjunção, e tampouco, olha lá, e não existe e também não há vacina. Então, não tem tratamento e não tem vacina. Nós temos uma conjunção aqui que tem valor semântico o quê, gente? Qual é a letra? Para gabaritar aqui a número 5, letra A, adição. Oração coordenada sintética aditiva. Venha para mim, venha para mim. Eu sei que você gabaritou as questões, se você não gabaritou, vale a pena você voltar e assistir novamente o bloco anterior, que a gente fala sobre as orações coordenadas sintéticas e assindéticas, tá bom? Mas observem que nas questões, ou eles cobram de forma seca, né, o nome completo, oração coordenada sintética e tal, ou eu simplesmente falo assim, a conjunção tem o que valor? A conjunção dá uma ideia de quê? E não se esqueçam que as orações coordenadas assindéticas também são chamadas de justapostas, tá joia? Então, eu vou finalizar esse bloco, esse bloco é um bloco um pouquinho menor, só para a gente resolver questões de fixação, e no próximo bloco eu volto com as orações subordinadas. Vamos falar sobre orações subordinadas no próximo bloco. Bons estudos para você, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.